Evolução Music Agora que te deixei entrar, aqui no club O clima ficou pesado, hein? Tudo mudou, ela pegou a minha cintura Ai, 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 assim é demais Te exultas nervoso Eu acostarei, bomba, bomba, DJ Porque está bom, está bom Ei, ei, ei Corvo de lá, tem açúcar Olhos dela tem uma cumpere Tem uma cumpere Odisseia de zero, cala, ninguém morre Cala, ninguém morre Odisseia de zero, cala, ninguém morre Juro que você conseguiu Tudo o que querias de mim Dançavas-me Ceduzindo Porque está bom Ai, ai, ai Assim é demais Te exultas nervoso Eu acostarei, bomba, bomba, DJ Porque está bom Está bom Ei, ei Corvo dela tem açúcar Tem açúcar Olhos dela tem uma cumpere Tem uma cumpere Tem uma cumpere Odisseia de zero, cala, ninguém morre Ui, cala, ninguém morre Odisseia de zero, cala, ninguém morre Abulinho Namani, whewa Música Corpo dela tem açúcar, tem açúcar Olhos dela tem macumbar, tem macumbar Música Corpo dela tem açúcar, tem açúcar Olhos dela tem macumbar Tem macumbar Odecedo zero cala ninga morto Ui, cala ninga morto Odecedo zero cala ninga morto Ui, na maningo Odecedo zero cala ninga morto Odecedo zero cala ninga morto Odecedo zero cala ninga morto